Apesar de ter sido anunciado lá fora, em março, o Galaxy Tab S3 chegou aqui no Brasil agora, em julho de 2017. E como um tablet não se faz só de especificações, eu vou entrar um pouco em todas as funcionalidades dele, pra você confirmar se pode ser ou não uma opção pra você. Então, pra começar, vamos falar do evento. Ele foi realizado lá no estúdio dos Gêmeos, artistas plásticos brasileiros que são bem conhecidos internacionalmente. Se você é de São Paulo, já deve ter visto alguma coisa deles por aí, e se é de algum outro estado, talvez. Mas por que fazer um evento de tablet lá? Diferente do Galaxy Tab S2, o S3 já vem acompanhado de uma caneta S Pen, com mais de 4 mil níveis de pressão. Isso quer dizer que artistas, como os Gêmeos, conseguem desenhar sem problemas nos equipamentos. Aliás, tá aqui um exemplo do que eles fizeram com eles. Se você não é de desenhar e quer só escrever, provavelmente apoiará o punho no tablet, pra ter uma sensação de caderno. O software do equipamento elimina esse contato, então parece que você tá realmente escrevendo em um caderno. É possível também utilizar a escrita como uma forma de entrada de texto. Então o tablet vai entendendo cada palavra que você escreveu e colocando no texto. Eu achei esse modo um pouco complicado, porque conforme você para um pouco de escrever, ele já some com a palavra escrita e adiciona lá no texto. Mas pode ser uma questão de costume. De qualquer forma, eu fiquei impressionado como ele reconhece bem minha letra. As funções da caneta não são só essas. É possível adicionar atalhos rápidos, ativar funções como recorte de imagem, cópia de texto e zoom em mapas. E tem a divisão de telas, que foi incrementada, possibilitando que você transforme os aplicativos em janelas, pra facilitar o acesso. E dá pra começar anotações com a tela desligada. Isso é bem útil também. Tudo isso abre bastante possibilidades do equipamento. E sim, eu sei que muitas delas já estão presentes em outras linhas que aceitam canetas, tal como a linha TAB-A. Mas vale ressaltar que essas funções de software que outras marcas não têm. E sim, eu tô falando das marcas chinesas, que tem só configuração, mas sem funcionalidade. Só com isso, a Samsung já conseguiria contemplar bem o nicho de artistas e estudantes. Mas dá pra fazer mais do que isso com o S3. Eu consegui testar o teclado do equipamento, que não só responde bem ao toque, como mantém a ergonomia mesmo quando no colo. Não parece nem que o tablet vai cair, nem que o teclado é mole demais. Então dá fácil, fácil pra substituir o notebook. Se você trabalha muito com texto, e como o tablet pesa 434 gramas e a capinha mais uns 200 gramas, ele fica extremamente portátil. A bateria aumentou pra 6.000 mAh, então deve dar umas 7, 8 horas de uso direto. E claro, ainda adiciona a possibilidade de você trabalhar com a caneta S-Pen, que já vem inclusa. Tudo isso por R$ 2.999, mais o teclado, que é vendido separadamente, por R$ 479. É um preço que não foge muito do que vinha sendo a linha S. Então vamos seguindo. Se você quer, por exemplo, pra usar multimídia, ele tem duas vantagens perante o modelo do ano passado. O primeiro é o HDR habilitado, que permite uma melhor qualidade em conteúdo, que já vem codificado dessa forma. Depois temos os quatro alto-falantes, que ajustam o som do que era pra estar na esquerda ou na direita, conforme você gira o tablet. No modo retrato é legal, mas no formato paisagem é provável que você acabe tampando algum deles com a mão. Eu gostei da qualidade, mas eu esperava que ele fosse mais alto. Não é pra você dar uma festa com ele. Tá mais pra consumir o conteúdo sozinho ou levemente acompanhado. Vai lembrar que a versão de 8 polegadas não existe mais, só essa de 9.7. E que é claro, a tela se manteve com resolução Quad HD, que eu acho que é bem bom mesmo. Pode parecer um pouco grande esse tamanho, mas eu gosto. Eu tenho um Tab E de 9.6 polegadas, e quando eu fui testar o Mi Pad 3 de 7.9 polegadas, eu achei muito pequeno pra usar durante o dia a dia. Tá, mas e se você é gamer? Bem, o S3 evoluiu pro Snapdragon 820, ganhou uma GPU melhor, que eu não sei o nome direito, e 4 GB de RAM. Dá pra rodar a minha vida nele e ainda fazer streaming disso com o Game Launcher. Se você tem filho, tem moda infantil também. A única coisa que me preocupa nele são os 32 GB de armazenamento interno, que a Samsung tenta melhorar dando acesso a 15 GB de espaço no Samsung Cloud e entrada pra cartão micro SD. Mas, pra mim, ainda é insuficiente se você quiser transformá-lo no seu equipamento principal. Vai lembrar que aqui no Brasil ele só tá vindo na opção 4G, que aliás, é bem funcional, e que o equipamento é fabricado no Brasil. Esse é um dos motivos pra demora, pra ele ter sido lançado aqui no Brasil só agora. Então é isso. Eu só queria comentar que, putz, eu adorei demais inscrever nele. Eu fiquei lá, passei mó tempo mexendo em tudo, porque eu fiquei hypado, eu tava procurando alguma coisa do tipo, e parece muito bom. Aliás, eu tô pensando em no futuro fazer uns testes pra criar um setup mobile, com tablet, caneta, celular e teclado externo, quem sabe mandar a imagem via Chromecast pro monitor, e eles meio que virarem meu computador por um tempo. O que vocês acham disso? No meio do caminho eu ainda vou tirando umas dúvidas de vocês. Se vocês acham isso legal, deixa seu comentário, pra eu saber se vale a pena fazer um vídeo desse. Se você gostou do vídeo, deixa um like, porque ajuda bastante. E é claro, se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo saindo toda semana. Pra todo mundo, um abraço e até a próxima.